Ok, ok, vamos só colocar mais um vídeo aqui, espero que seja rápido. IM9x contra Mig29S, o objetivo aqui é o cara lá de lá levar tiro, viu pessoal? Então não se preocupa não, ele está ali para levar tiro. Só fazer umas configurações aqui que eu não sou bobo, sei lá se o mig dá um despertinho e fica atrás de mim e o vídeo fica prolongado, deixa eu ver, já está ali, beleza, funcionando Ok, armamento AA. Ok, já temos um lock ali, vamos travar nele ali só para peso de consciência pessoal. E deixa ele aqui do lado, deixa ele passar. Só coloca mais uma configuração aqui que eu não sou bobo. 20. 15 milhas. Não travarão nessa distância. Adá desligado. Cadê você? 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 Deixa ele ficar atrás que você vai ver. Cadê você, amigão? Vem cá, vamos brincar. Olha ele, está lá atrás do Zé. Já atirando. Deixa ele, deixa ele. Estou achando que isso vai demorar aqui mesmo. Deixa ele. Olha ele ali. Aqui o trem não trava. Já que ele está atrás, deixa ele. Combustível tem de boa, parceiro. Esquenta não. Combustível tem de sobra. Combustível tem de sobra. Cadê ele? Saiu? Combustível tem de sobra. Vamos brincar aqui até a tarde inteira. Cadê ele? 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 Cadê você, amiguinho? Vamos brincar. Cadê você, sacana? Não está aqui não, não está aqui não, não está aqui não. Espera aí. Vamos trocar de armamento, vamos procurar ele. Vamos ter que fazer igual eu fiz com um avião de carga, meu Deus do céu. Ah, dá uma ligada. Cadê ele? Cadê ele? Vamos subir. 10 mil. Cadê o cara, filho? Estou falando, esse trem ou é rápido demais ou demora demais? Desculpa, é... É só localizar um gringo aqui. Por si que ele desistiu, filho. Vamos dar um giro aqui, 360. E vê se ele não está ali atrás, né? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Deixa eu ver se ele está aqui ainda. Está aqui, filho. Eu não sei onde, mas está. É possível que ele está em uma distância de 80. Vamos procurar um pouquinho mais baixo. Vamos procurar um pouquinho mais baixo. Esse vídeo não era para ficar longo, filho. Era só para dar uma voltinha e dar um tiro no cara. Não, atrás de mim não está, filho. Só se estiver longe. Não, atrás de mim... Não, atrás de mim... Achei, achei, tá pra cá ó, acho que ele tá tentando dar a volta. Perdeu a antena, acha o cara, vi. Oi, Diáguia, vê se acha ele aí. 40, filho. Cadê ele? Achei, achei, ufa, tá voando baixo o filho da mãe, tá voando baixo. Agora sim, vamos pegar ele. Ele tá vindo ou tá indo? Tá indo. Olha a estrelinha. Vamos dar um gás aqui. É impossível que esse cara tá pousando, vi. Ah, não acredito, vi. O cara tá pousando, vi. Será que eu vou ter de atirar ele no chão? Ah, não acredito, o cara pousou, vi. Tô nem não, eu vou atirar assim mesmo. É, ele pousou, vi. Ai, ai, ai. Devia ter colocado essa pista como inimiga aqui. Estragou meu vídeo, filho. Tô nem não, quem manda ele pausar? Pronto. Fim de história, quem manda ele pausar? Meleca, vi, esse cara estragou meu vídeo, ele pousou, vi. Devia ter colocado essa pista como inimiga, vi. E parece que não terminou, não. Peraí. 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 Peraí que eu vou terminar esse serviço já, já. Peraí que eu vou terminar esse serviço já, já. Peraí. Peraí, quem mandou ele pausar? Tá na cabeceira da pista ali, ó. Aqui do lado esquerdo. Dá pra ver aí? Dá não, né? Tô preocupado não, vou meter bala no cara. Cadê ele? Não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo, acho que eu tô vendo. Ah, já vi. Pronto, quem mandou você pausar? Sacana. Vamos dar uma passada de novo. Ó o que que sobrou. E aí, e aí, e aí, isso é no DCS mesmo. A ideia era ter pegado ele naquela hora, ele correu, vi. Mané. Estragou meu vídeo agora, não sei se eu posto outro. Rotei de postar, né? Esse míssil é bonito demais quando você pega os caras de lado. Só terminar esse aqui pra... Canhão, 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 canhão. Agora. Morre coisa ruim. Quer morrer não, quer morrer não. Problema não. Vamos terminar o vídeo aqui, pessoal. Eu vou postar outro vídeo do IM9x só pra ver ele atingindo esse cara aqui. Espero que tenha sido outro. Valeu, fui. E aí, eu vou postar outro vídeo. E aí, eu vou postar outro vídeo do IM9x só pra ver ele atingindo esse cara aqui.